Olá, meus amigos do seu, do meu, do nosso, Pedro Entre Amigos Henrique. Estamos aqui com mais um quadro que é o sonho de youtuber que toda segunda-feira eu faço aqui pra vocês. E hoje eu vou falar sobre a importância de ser um youtuber. O que é importante pra ser um youtuber? Vamos lá? Deixa o joinha aí maroto pra mim, beleza? Vamos lá. Bom, gente, o que é importante pra ser um youtuber? Ter fama? Ter fama é bom, mas tem que ter calma no caminho pela estrada, viu? Bom, primeiro, o mais importante é você gostar daquilo que você faz. Se você não gostar daquilo que você faz, não adianta você ser youtuber, certo? Acreditar no seu sonho, né? Isso é muito importante. Não se importar com críticas. Tem gente que faz críticas do trabalhinho e tal, mas não se importe com as críticas. O mais importante é você dar asas aos seus sonhos, né? É você acreditar nos seus sonhos. Outra coisa é você persistir. Mesmo que você não tenha conseguido muitos seguidores no começo, tem que insistir. Porque você vai chegar lá. É sempre importante você chegar lá. E quando você chegar lá, aí sim você vai alcançar as suas metas, né? Mas o mais importante de tudo, nunca desistir. Bom, outra coisa muito importante é ser simpático com o público. O público gosta da pessoa que é simpática. Quanto mais simpático, mais popularidade você vai ter, mais seguidores você vai ter. Outra coisa muito importante é sempre responder comentários. Responder comentários é muito importante para você ver o que as pessoas estão se importando com o seu trabalhinho, né? A partir do momento que você responde um comentário, você está dando a importância daquela pessoa que está se importando com o que você está fazendo ali. Então, dê sempre importância com o que as pessoas estão comentando ali. Comente, né? Agora está um pouco difícil porque os comentários estão desativando, mas nunca pode desistir, né? A gente tem que insistir em todas as coisas. É muito importante insistir. E outra coisa muito importante, gente, é manter a calma. Manter a calma. Ser paciente com o seu trabalho. Ser paciente com aquilo que você está fazendo. Entendeu? E persista. Não desiste em momento nenhum. Desistir nunca. Desistir de um sonho nunca. Certo? Então, essas são as dicas que eu queria dar para vocês. Da importância de ser youtuber. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Amanhã vai ter um especial de Natal, que é o Tempo da TV. Tá? Falando sobre as 20 novelas que eu mais gostei. Beleza? E 20 ou 10, eu vou ver direitinho. Tá bom? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o joinha. Tá? Compartilhe em suas redes sociais. É só um sininho. E quero dizer que vocês, ó, estão, ó, 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 aqui onde vocês estão. Dentro do meu coração. Beleza? Vocês estão aqui dentro do meu coração, todos vocês. Tá bom? Um beijo carinhoso para vocês e o meu partiu. Tchiu! Tchiu!